Essas imagens conseguidas pelo Jornal do Piauí estão ajudando na investigação. Um carro prata passa pela rua e para. O motorista desce e anda até o encontro da vítima. O comparsa demora um pouco mais, parece tirar os chinelos e segue para o mesmo local. Os dois retornam em seguida correndo e fogem. A dupla é responsável pelo assassinato de Jefferson Breno Dourado da Silva, de 18 anos, morto a tiros na tarde de ontem no bairro Mocambinho. Um carro com as mesmas características do usado na fuga foi abandonado horas depois no bairro Mafrense. O veículo foi periciado e apreendido pela Delegacia de Homicídios. O carro pertence a uma locadora e estava alugado para um militar do Exército Brasileiro. O veículo não tem restrição de furto ou roubo e pode ter sido cedido aos criminosos. O locador já está identificado e será chamado para se explicar. As informações nós já temos dos levantamentos que foram feitos, também foi localizado o trajeto em que esses indivíduos saíram, quando eles chegaram, tem testemunhas e também foi localizado um veículo, próximo à Praça do Mafrense, que esse veículo foi periciado, está aqui apreendido e estamos verificando toda a origem, como é que ele foi, realmente se ele foi locado, para quem ele foi locado e se ele tem relação direta ou indiretamente com o fato criminoso. Breno tinha antecedentes criminais, respondia por roubo, furto e homicídio. Perfil semelhante ao da outra vítima de homicídio de ontem. O usuário de drogas, André Luiz Barbosa de Souza, foi assassinado na Vila Andaraí, bairro Recanto dos Pássaros. Ele tinha passagem por roubo, furto, era usuário de droga e também era já investigado, né, crime de homicídio, aqui pela delegacia de homicídio, era uma pessoa que vivia no submundo do crime. Não existe outro caminho, rapaz, olha, outro dia estava uma largena aí, que tinha uma lista de pessoas para morrer, eu quando eu vi lá, eu vi lá o nome era de pessoas que eram envolvidas no submundo do crime. Quem se envolve no submundo do crime só tem dois caminhos, ou cemitério ou cadeia, não existe outra coisa. Não existe outra coisa.